Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dirlane do canal Minha Mãe Costura. Pra você que está chegando agora e não conhece o canal, eu estou aqui ensinando modelagem adulto infantil e a costura das peças. Hoje eu vim mostrar a costura dessa blusa. Eu fiz com as mangas muito mais plotes, gente. Eu amei desse jeito, até igual aquelas que o pessoal que usa um tanto de manga franzida aqui. Apaixonei. Eu gostei da minha versão das mangas mais do que da foto inspiração. Mas o decote é o mesmo, tá? Ele dá um pouquinho de trabalho porque mesmo você colocando, você tem depois que colocar no seu corpo pra ver se está tudo certinho. Mas aqui tá... Vou dar uma volta. Peraí. Mostra aí, Mô. Deixa eu retar. Tá pra ver as costas? Aqui, tá direitinho? Tá vindo. Pra virar de novo. Vou virar de novo. Aí, tá aqui o nosso modelo inspiração dessa semana. Espero a parte de semana que vem a gente começar com moda inverno, tá gente? Porque tá começando o frio, crianças crescem, as roupas não servem mais. A gente vai tentar trazer umas novidades esse ano de roupa de inverno. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, agora vocês vão ficar com a costura. Espero que gostem. Espero que façam umas 10, façam uniforme dessa blusa, tá? Mas se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva que toda semana a gente tem... Que toda semana a gente tem modelagem e costura no canal. Tá bom? Se gostou, compartilha, dá seu like e ajuda o crescimento do canal. Espero vocês na próxima semana com a nossa próxima modelagem. Beijos e até semana que vem. Tchau, gente! Então, aqui, gente, tá a blusa. A tela tá meio cortada, mas aí eu vou tentar explicar todo o processinho aqui, ó. Aqui é a frente. Deixei aqui na dobra. Tá aqui na dobra. As costas não vai tá na dobra. Eu vou fazer uma costura e vou deixar a abertura aqui pra passar a cabeça, tá? As manguinhas. Aproveitei esse espaço aqui. Esse aqui é o detalhe do decote. Vou cortar ele aqui, vou cortar ele aqui. Aí, pra cima. Aqui tem o revel do decote aqui. Aqui tem aquele detalhe do decote. Que eu vou cortar ele duas vezes. Vou cortar ele aqui e dobrar daqui, porque tem que ser na dobra. Então, eu vou aproveitar essa parte. E aqui o revel das costas. Ainda tem que tirar um viezinho pra fazer o acabamento aqui, ó. Mas isso aqui tá tranquilo. Deixei tudo com um centímetro. E aqui na barra eu deixei dois centímetros. Depois que a gente arruma aqui tudo, a gente vai cortar. Só vou medir aqui pra vocês. Vou falar mais ou menos quanto que deu. Aí, ó. Praticamente um metro de tecido você faz essa blusa, tá? Até tamanho que? Deixa eu ver. Aproveitando esse espaço pra manga, até o tamanho 42, tá? Pra partir de outros tamanhos, pra você usar o mesmo tanto, essa manga tem que ir pra cá, mas ele vai aumentar o quê? Um metro e vinte, um metro e trinta, tá? Porque pra aumentar aqui os outros tamanhos. Os tamanhos aumentam aqui na lateral. Aí, tira pra lá um metro e trinta, a partir do quarenta e quatro. Então, vamos cortar aqui tudo e começar. A gente vai começar pelo quê? Eu gosto de começar pelas coisas mais simples. Deixar a manga com margem de costura já. Costurar ela aqui e já juntar as três partes, que é simples e já tá pronto. Depois a gente vai pra fazer os detalhes do decote. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, o que a gente vai fazer primeiro? Eu, pelo menos, eu gosto de fazer assim. Deixa os complicados mais por último, que aí o resto já tá desembolado. Pegar todos eles aqui, ó. Igual aqui, pegar esse pequenininho e fazer uma bainha de lenço bem fininha nele. Tá? O máximo que você conseguir fazer. Você pode usar o pé calcador pra fazer bainha de lenço ou você faz à mão. Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de fazer a bainha de lenço com calcador depois que eu passo o meu overlock aqui, porque ele fica bem melhor, tá? Então, eu vou overlockar e a gente vai pra máquina fazer a nossa bainha de lenço. Depois que fizer, a gente vai fazer assim, ó. Vai juntar um em cima do outro bonitinho, igual tá na foto, pra dar o desenho da manga. Eu espero que a minha manga fique bem babado, né? Então, passo lá e vocês vão encontrar na máquina pra gente fazer com o pézinho calcador de bainha de lenço. Então, aqui tá o pézinho. Aqui o começo, eu não coloco ele, eu dou uma enrolada aqui pra ele chegar e enrolar aqui. Aí, como tá com o overlock, ajuda na hora de costurar, ele dá uma enroladinha. Aí, a gente vai costurando esse aqui, vai fazer com todos eles, tá? E aí, a gente vai fazer com o pézinho calcador de bainha de lenço. E aí, como é que fica, ó? Deixa eu chegar bem pertinho. Viu como é que ele fica? Fininho. É assim que a gente vai fazer com todos, tá bom? Vou terminar aqui pra gente juntar aqui em cima, pra juntar todos aqui em cima, ó, pra ficar bem bonitinho. Então, depois que a gente colocou eles aqui, ó, um do lado do outro, a gente vai juntar eles aqui com uma costura, pra gente deixar eles quietos, pra depois a gente colocar na cava. Porque assim, ele já é costurado, o que que acontece? A gente não tem preocupação de ter que arrumá-los na cava. Já estão tudo prontos, é só colocar lá. Então, a gente vem aqui com uma costura. O máximo que você puder da borda. Pra fechar aqui. A mesma coisa com esse aqui, ó. Depois que fazer isso nas duas mangas, a gente vai agora trabalhar a blusa com o decote lá. Agora a gente vai pegar essa parte do decote e vai costurar. Vocês vão fazer a costura normal. Eu aqui, olha, tô com o meu crepe, avesso com avesso, eu coloco direito com direito e costuro. Depois que eu costurei, eu vou virar. Depois que eu virar, eu vou alfinetar isso aqui. E ele vai ficar assim, ó. Tá? O que que nós vamos fazer? Vamos pegar ele e colocar aqui, ó. Nessa parte aqui. Vocês reparem aí no molde, ele tem essas duas marcações que é a marcação dele. A gente vem aqui, ó. Ele tem que ficar desta maneira. Assim. E assim, ó. Por causa do V. Bem juntinho aqui. Só que eu vou fazer isso aqui ao contrário, porque eu vou colocar ele aqui dentro pra costurar ele todo. Só vou alfinetar aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Eu tenho que colocar ele, só tirar ele aqui do alfinete. O alfinete aqui é só pra deixar ele mais firme no lugar, porque não vai ter costura. Pego aqui. Opa, eu não quero ficar. Eu vou ter que colocar um alfinete. Coloca ele aqui. Alfineta ele aqui. Vem com esse aqui é a mesma coisa. Arruma, alfineta. E vem com o outro em cima. E vai costurar os dois lados, tá? O único lugar que a gente não vai costurar é aqui nos ombros. Então, tem que tomar cuidado pra ele ficar bem aqui dentro. Eu vou trazer ele já alfinetado pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Então, aqui tá, olha. A parte de cima da curva do decote, né? Aquele mais perto do decote. Aqui tá o detalhe que vai abrir aqui. Coloquei ele bem juntinho aqui e evitei que na hora que eu fosse costurar aqui, ele fosse costurado junto. Então, a gente vai costurar aqui e costurar aqui. Este lado e este lado aqui nós não vamos costurar. E depois de costurar a gente vai tirar. Vai revirar aqui pra poder ver como é que ficou. Aí, gente, tá aqui, ó. Essa parte que a gente vai colocar agora na parte da frente. Vou alfinetar e mostrar pra vocês. Se vocês não quiserem que ele fique assim, sem uma costura, pra ele ficar bem juntinho, vocês podem fazer. Tá? Passar um pêsseponto aqui, ó. Aí, ele tá aqui. A gente vai arrumar no decote agora da frente. Aqui, gente, tá a blusa da frente. Alfinetei aqui as pences pra costurar. Peguei a parte aqui, olha, eu costurei. Fiz uma costura bem rebatidinha aqui pra segurar o crepe. E coloquei eles na marca. Pra ficar mais fácil de visualizar, eu peguei essa parte aqui, né? E coloquei nessa marca aqui que eu tinha deixado no decote. Então, tá aqui, ó. O decote tá aqui. E ele tá colocado. Aí, depois que eu coloquei, eu vim e alfinetei o revel. Tanto que essa parte ainda tá solta, olha. Vem aqui, alfinetei o revel todinho. Aqui, vem aqui. A gente vai costurar esse revel e rebater ele pra ele ficar certinho, pra gente continuar fazendo a roupa. E, é claro, fechar as pences aqui na lateral. E, é claro, fechar as pences aqui. Aí, depois que costurou o decote V, vem aonde que é o V. Deixa eu tirar isso aqui. Vem aonde que é o V e dá aquele pique até o final. Pra ele dar uma sentada, né? Deixa eu dar até mais aqui em volta. Bem aqui, gente. Pra ele fazer o V bonitinho. Confere se foi costurado direito essa parte aqui, ó. Porque a gente acha que costurou e... Alguma coisa ficou pra fora. Aí, depois, gente, aqui, ó. Vem e olha. Confere como é que ficou. Aí, vai vir aqui, ó. Esse aqui é o revel. Ainda não passei o overlock aqui. Mas, antes de passar, não. Fazer o quê? Vai pegar a costura e vira ela pra cá. E vai vir rebatendo ela aqui, tá? Você vai pegar e vai dar aquela rebatida pra quê? Porque na hora que ele virar aqui assim, ela dá uma pesada, tá? Depois dele costurado, tá vendo? É pra segurar essa costura. Aí, ela vai pesar na hora que a gente for arrumar. Tá vendo? Não faço nada. Ela já pesou pra trás. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai juntar ombro com ombro. Mas, antes, se você não fechou a pence, você vai vir aqui e fechar as pences da frente pra sua blusa ficar bonita. Então, vou fechar a pence e a gente já vai juntar ombro com ombro. Tá? Então, pra gente poder terminar a blusa e juntar no ombro, vamos fechar as costas aqui. Mas, deixando clara aquela abertura. Então, o meu alfinete tá marcando até onde que eu tenho que costurar pra deixar aberto. Por que que eu tô deixando aberto? Porque, como vai ter um decote mais fechado na frente, eu tenho que ter uma abertura pra passar a minha cabeça. Se não, não passa. Então, eu tô dando essa abertura aqui de 10 centímetros. Mas, se você ver que precisa de mais, você deixa maior a abertura. Aí, depois que fechou aqui, olha, a gente vai colocar o revel, tá? Direito com o direito aqui. E vai fechar o revel só aqui no decote pra gente poder fazer o embutimento aqui do ombro. Aí, a mesma coisa que a gente fez na frente, a gente vai fazer aqui nas costas. A gente vai pegar o revel, colocar a costura pro lado do revel e passar a costura aqui pra baixar esse revel pras costas, né? Pro lado de dentro. Então, depois que eu costurei aqui, olha, tá aqui as costas, tá aqui o revel. Eu peguei, alfinetei ombro com o ombro, ó. Vocês podem ver a frente, a parte da frente toda, eu alfinetei no ombro. Eu até tenho que alfinetar melhor esse revel da frente aqui. Pra ele não fugir. Pronto. Aí, ó. Alfinetei aqui o ombro com esse aqui. Então, sobrou este revel. Aí, o que a gente vai fazer? Fiz no outro aqui pra mostrar. A gente vai abraçar, ó. O revel das costas vai abraçar tudo, ó. Tá aqui a frente, o decote da frente, eu venho com o revel e abraço. Aí, eu vou costurar ele assim. Então, depois que eu costurei aqui, ó, a gente vai virar. Aí, vai ficar assim, ó. A frente e o ombro todo embutido aqui, ó. Embutido aqui e embutido aqui. É claro que eu ainda vou passar um overlock aqui dentro dessa costura pra ficar tudo bonitinho. Mas você pode ver que, aqui, ó, tá fechadinho aqui. Aqui, bem fechadinho. A gente faz isso com os dois pra depois a gente colocar o... colocar a manga. Aí, agora, pra gente finalizar a blusa com a manga e com as outras coisas, primeiro a gente tem que fazer a selha aqui pra colocar lá pra fechar. Tá? É um viésinho mesmo. Eu fecho aqui na mão. Faço assim. Vem com ele bem bonitinho. O ruim é só o crepe que é molinho. Aí, fica chato. Mas, assim, organizando aqui, ó. E vai fazendo o viésinho aqui pra sair a selha. E a gente vai costurar. Então, eu dou uma cortada e vou usar o tamanho que eu preciso, assim, ó. Do botãozinho. É claro que ele tá um pouco maior. Eu ainda posso dar uma reduzida aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Essa parte aqui da abertura das costas. Eu coloco ele ao contrário aqui. Coloco ele bonitinho. Né? A gente arruma aqui. Então, aqui, ó. Eu alfinetei a selha aqui dentro. Olha, pra vocês verem ela aqui saindo. E vou fazer com a mesma coisa desse lado aqui. Aí, depois de arrumar, eu vou costurar aqui. Aí, depois que eu costurei, eu venho aqui e viro, ó. Então, ó. Pra você ver que bonitinho. Aqui. Com acabamento. E a selha aqui, ó. Tá? Aí, o que eu posso fazer? Se você quiser bater uma costura aqui. Se não, você só deixa ele bem vincadinho, tá? E a mesma coisa do outro lado. Aí, do outro lado, ó, gente. Organiza aqui. E tá com o acabamento aqui, ó. você vê, ó. com o acabamento das costas tá bem arrumadinho, ó. Aí, depois disso, a gente vai colocar o quê? A manga aqui, ó. Ela parece um presuntinho, né? Porque tá com três aqui. Você vai colocar. Você faz o tamanho que você quiser. Eu tô fazendo o tamanho que parece que é um pouco maior. que eu gosto de mangas maiores. Aí, a gente alpineta e vai costurar. E faz o acabamento aqui com o viés. Se você não quer fazer o acabamento com o viés, eu já vi muito confecção que passa o veloque aqui. Só dobra aqui, ó. Sem nenhum problema. Isso também é uma opção. Então, aqui, gente, vocês podem ver de longe a manga. Eu fiz ela um pouquinho maior pra ficar bem bonita. Não, deixa eu ver o que eu coloco aqui. Fiz um pouquinho maior pra ficar bem mais bonitinha, tá? Aqui, olha. Vocês estão vendo aqui? Ele tava solto aqui. Eu fiz uma costura a mão aqui deste lado e deste lado aqui pra ficar igualzinho na foto, tá? Então, a gente tem que atentar a isso. Aí, eu vou costurar o outro lado. Depois de costurar a manga, eu vou fechar porque eu vou fazer o acabamento com o viés. Então, eu vou fechar já as laterais aqui. Depois que eu costurar as mangas pra gente terminar aqui pra gente terminar o detalhe, tá? Da blusa aqui pelo menos o acabamento. Então, não esquece. Terminou a manga, já fecha pra gente colocar o viés. Então, agora a gente tá aqui, ó. A manga tá bem aqui. Aí, aqui, bem embaixo da cava... Deixa eu arrumar aqui só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui tá a cava. Eu coloco o que? Eu coloco o viés na cava, mas da direita, tá? Que eu coloco o viés. Tá vendo aqui a costura da manga? Eu coloco o viés na direita e vou costurar com a manga abaixada pra depois a gente fazer o acabamento dele. Aí, eu vou costurar nessa cava esse viés aqui. Então, tá aqui, ó. Aí, eu vou virar aqui pro meu avesso, olha. Que é onde vai ficar escondido. Tá vendo a costura? Aí, você vê a costura da lateral e a pence. Então, ele vai ficar escondido pra dentro. Aí, tá aqui a manga e eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar essa costura aqui, ó. Por isso que eu dobro. Essa dobra aqui é pra dar o quê? O acabamento no final do viés. Só que eu tenho que abrir a manga, ó. Vem e abraça ela aqui. Dobra aqui. Dá uma alfinetada. Aí, você pode ver que o alfinete fica aqui. Tem que estar aberto. Aí, eu vou alfinetando, abraçando a costura aqui com o viés. Dobrando ele e ir alfinetando. Mas, toma cuidado pra ele não ficar nem desbeiçado por um lado nem desbeiçado pro outro. Fazer o máximo dele ficar dessa maneira aqui, ó. E vai fazendo isso até o final. Pra gente poder costurar aqui esse detalhe desse acabamento. Aí, depois que alfinetou tudo, gente, a gente vai costurar e aqui aberto pra não pegar a manga. Eu faço isso com as duas mangas. Depois disso, só faço a bainha e a minha blusa tá pronta. Tá aqui, ó. tá costurado. Costuradinho. Aí, vai aparecer essa costura aqui no direito, ó. Mas, aí, você já tá com a cava com acabamento bonito. Se você fala assim, ai, Gilane, eu tô com... não quero fazer viés. Agora, eu falo com você. Chega aqui, ó. Dobra normal essa parte. Quer ver? Cadê ela? Faz assim, ó. Faz assim. Tá lá sua manga com a cava aqui overlockada, ou zigue-zagueada. Você só vem e dá pra aqui mesmo. Simples e passa costura. Não tem problema. Eu vou terminar a outra. Fazer a bainha é duas voltinhas. Eu gosto de fazer quando é a blusa assim, ó. Quando é assim, eu gosto de fazer a bainha virou um centímetro, virou outro centímetro, porque eu deixei dois. Que eu gosto de fazer assim, tá? Se você gosta de fazer uma bainha só com um overlock e virar, também não tem problema não, tá? Vou terminar aqui. Depois dessa parte você vai ver como é que ficou por dentro e por fora. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos e até a próxima modelagem. Tá, gente? Tchau! 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 Tchau!